A Prefeitura de Paracatu, por meio da Secretaria de Esporte, lançou oficialmente na tarde de ontem o projeto social de basquete, pessoal. O projeto é gratuito e vai beneficiar cerca de 80 crianças de 11 a... não tá mostrando aqui pra mim, mas é de 11 a quantos anos, Vilmar? De 11 a 16 anos, com treinos às segundas, quartas e sextas-feiras na quadra do bairro Vila Mariana. Além disso, os alunos ainda vão receber materiais para a prática da modalidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Secretaria de Esporte. Vamos a mais informações? Um projeto muito importante pra cidade de Paracatu, muito importante pro nosso esporte, principalmente muito importante pro nosso basquete, né? Paracatu que já vive um sonho em várias modalidades, já tem uns projetos de iniciação de handball, futsal, o vôlei, né? Com o Brasília e com o SAD, e agora ganha também cerca de quase 100 crianças, ganhar material esportivo de forma gratuita, ganhar aulas de forma gratuita. E eu tenho certeza que muito em breve Paracatu vai ter grandes atletas, grandes homens, através desse projeto do basquete. São quantos? São 80 crianças, e agradecer muito o apoio, né, do nosso prefeito Igor Santos, do pessoal do IBIS, né, que é quem realizou esse projeto, e principalmente da CEMI, que é a patrocinadora principal desse projeto de basquete na nossa cidade. O projeto, ele tem muito mais do que a perspectiva de só oferecer esporte pra criança e pra adolescente. Ele visa, na verdade, contribuir pra formação de criança e adolescente. Durante 12 meses, a partir desse mês agora, é a cidade de Paracatu, por meio da sua Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o IBIS, né, com o Instituto Brasil de Igualdade Social. Essa parceria, ela vai viabilizar que 80 crianças, preferencialmente da rede pública de ensino, possam ter atividades regulares três vezes por semana, na quadra do Vila Mariana, né, pra iniciação ao basquete. Pra ter noção da fundamentação do basquete, né, do passe, do drible, do arremesso, mas, muito mais do que isso, é um projeto que visa contribuir pra formação, pra que essas vivências esportivas possam contribuir praqueles valores que o esporte possa entregar pra formação dessas crianças e adolescentes. Então, é uma parceria iniciada agora, por 12 meses, e que poderá ser renovada posteriormente. Nós temos até 15 de setembro, pra apresentar pro Ministério do Esporte, uma outra proposta, na qual não só a gente possa renovar com a CEMIG, né, que é a Centrais Elétricas de Minas Gerais, e o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, renovar essa parceria, junto a esses patrocinadores e a Prefeitura de Iparacatu, mas também prospectar e buscar novos apoiadores, no sentido que a gente possa incrementar, aprimorar e até ampliar a proposta do módulo do projeto basquete nos próximos anos.